Igreja querida, seu lugar não é aqui Pode ser até agora a hora de você subir Eita glória! Diga que eu vou ser a luz de glória escuridão É só corpo imediato por quem vive em aflição O chefe é do deserto, a sua luta, o seu dever Também sei que é o deserto que Deus cuida de você Quando você ajoelha para a hora e busca o poder O menino não estremece, pois não pode com você Você vai me acelerar e assim vai seguindo em frente Pois você está debaixo da sobra do impotente Devido a vitória sua, pego o sangue em paz Isso já está confirmado, não vai me botar com isso Igreja querida, seu lugar não é aqui Pode ser até agora a hora de você subir